E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre qual o melhor cenário pra apostar em over, beleza? O tema do vídeo de hoje é sobre apostas ao vivo. E antes de eu passar o conteúdo e os ensinamentos nesse vídeo, quero pedir que vocês deixem o like, se inscrevam no canal se ainda não for inscrito e ativem as notificações porque sempre que eu postar vídeo, você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta. Beleza, galera? Então vamos lá, né? Quando você tá assistindo uma partida ao vivo, o que é que você vê ali, o que é que você vê pra você poder fazer uma entrada? Alguma tendência, né? Às vezes você vê uma equipe melhor jogando e aí você vai lá e faz um back, às vezes você vê um jogo aberto e você faz um over, às vezes você vê um jogo muito truncado e a linha de under muito boa, sai um gol do nada, então você faz um under, né? Você vê uma equipe muito mal dentro de campo, você faz um lay, então existem várias estratégias e várias alternativas pra você apostar ao vivo. Mas quando se fala em over, qual a melhor estratégia para apostar em over, né? Pra apostar em gols? Você pode apostar, como eu falei, quando está o jogo aberto e quando tem uma equipe favorita que tá pressionando muito. Às vezes tem uma equipe que tá tendo um domínio total da partida, com posto de bola ofensiva, com muita finalização dentro de campo, criando muitas oportunidades de gol, com muita lateralidade, né? Colocando os laterais na frente ou com pontos de muita habilidade driblando e colocando a bola pra dentro da área. Você pode ter também a segunda bola sempre da equipe, então a equipe ataca, aí perde a bola e depois recupera com facilidade. Ela tem superioridade numérica ali no campo de ataque, então tem muitos jogadores e tem mais jogadores do que o adversário no ataque. E tem uma recomposição muito boa, uma transição muito rápida também, então a equipe perde a bola, se recompõe rápido e já volta a atacar. Então tudo isso são cenários ali pra quando uma equipe tá jogando melhor do que a outra. Mas isso são cenários de tendência pra gols, né? Quando tá acontecendo tudo isso, uma equipe tá em cima, então tanto ela tem tendência de fazer um gol e você pode apostar no back, quanto apostar no over. Mas sem dúvidas, o melhor cenário pra apostar ao vivo não é esse, e sim quando o jogo tá aberto, quando tá lá e cá, né? Quando tá aquela trocação, quando um time ataca, o outro recupera a bola e já vai pro campo de ataque do adversário pra atacar de novo e aí o time perde a bola e o outro equipe vai e ataca de novo e fica aquela trocação, né? Lá e cá, lá e cá, jogo sem meio campo, jogo muito aberto. Então, quando tem esse tipo de cenário, sem dúvidas, é o melhor cenário pra apostar em over. E algumas partidas, elas, principalmente no futebol brasileiro, às vezes a gente vê um cenário de trocação e esse cenário de trocação é um cenário bom pra over. E o que a gente tem que fazer? A gente vai olhar pra odd. A gente olha pra odd e a gente vê o tempo restante da partida. Então, se a gente vê uma boa cotação, uma boa linha, né? Baseado no que a gente já espera das equipes, além da média de gols das equipes que a gente projeta pra partida, né? Então, vamos supor que tem um over limit faltando 30 minutos de jogo. Cara, é um cenário muito bom se tá aparecendo essa trocação. Mas é importante lembrar que, às vezes, essa trocação, ela é um evento que acontece no jogo porque algum evento específico aconteceu, por exemplo, um volante saiu machucado. Ou então, um time fez uma substituição que acarretou nesse jogo aberto e aí vai lá, o outro técnico faz outra substituição e deixa o jogo mais truncado, um jogo mais equilibrado. Então, isso pode acontecer também. Então, esse cenário de jogo aberto, às vezes, ele não dura o jogo todo. Às vezes, é 5 minutos, às vezes, vai 2 minutos, às vezes, é 3 minutos de jogo. Então, você tem que ficar ligado nisso também pra poder fazer sua aposta. Mas, sem dúvidas, esse é o melhor cenário pra apostar em over. Quando o jogo tá aberto, quando tem trocação, quando tá lá e cá, beleza? E com finalização, é claro, mesmo que seja de fora do gol. Beleza? Esse é um indício que tende a sair gols. E se você tem um over limit pra apostar, isso, no meu ponto de vista, tem muito valor. Porque, de 10 jogos que tá nesse cenário de lá e cá, cara, pode ter certeza que mais de 6 vai sair gols. E se você tem uma cotação de 1,80, 1,90, 2, 2,20 pra apostar, aproveita. Porque é um cenário muito bom pra over, muito bom pra gols. Beleza? Então, isso. Essa é a minha experiência que eu queria deixar pra vocês aqui. Se ajudou de alguma forma a você, deixa nos comentários. Se você tem alguma coisa pra agregar também, deixa a sua opinião. A casa que eu utilizo pra apostar em gols, em over, é um 8-bet. Se você ainda não tem conto, o link tá na descrição. Aproveita que é um 8-bet aceita PIX e também tem bônus no seu primeiro depósito. Beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.